Olha, sabe esse lugar aqui, aonde eu estou aqui agora? Esse lugar aqui, ó, é aonde a gente reconhece o poder do Senhor Jesus. Aqui é aonde a gente reconhece que realmente precisamos ser mais gratos a Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Este lugar aqui é aonde a gente volta à essência de ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão em Cristo Jesus. É aqui que a gente coloca em ação a nossa comunhão com Deus. Muitas das vezes é preciso estar aqui para a gente reconhecer que precisamos buscar mais do Senhor e colocar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Porque muitas das vezes, quando a gente está no bem bom, a gente está no melhor, a gente não reconhece. Às vezes a gente adora o Senhor, diz que adora, adora o Espírito e verdade, mas aqui é aonde a gente pensa em consagrar, aqui é aonde a gente pensa em clamar, aqui é aonde a gente pensa em pedir socorro ao Senhor, entendeu? E hoje eu estou aqui, estou clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor socorro, para que Ele venha socorrer a minha mãe que está aqui, e não só a minha mãe, mas todos os pacientes que estão aqui nesse hospital, porque só Deus, só Deus pode entrar em uma ação como essa daqui, que eu vejo aqui muita gente realmente necessitada de um máximo de cuidado. É aqui que eu coloco a minha confiança no Senhor. É aqui que eu reconheço que eu preciso ser mais crente, mais verdadeira diante do Senhor. Porque às vezes a gente vai para a igreja, a gente dobra o joelho, a gente canta, a gente louva, né? Mas a gente sempre deixa a desejar. Então, é isso aí. Estou aqui com essa blusinha de regata, porque aqui é muito calor, gente. Muito calor aqui dentro. Só tem essas ventilações aqui, ó. Tá vendo? A maioria dos vidros é fechado embaixo. Ali também. Então, a ventilação só vem por aqui, não tem o ar-condicionado. Não tem nada aqui. Então, aqui, ó. Só tem essas aberturas, essas aberturas aqui. Então, calor é demais. Aí, tomei banho e eu vesti essa blusinha fresca aqui, né? Para poder suportar um pouco o calor. A ventilação aqui é muito pouca. Então, não pode ter ventilador, mas pelo menos poderia ter o ar-condicionado aqui dentro, né? Porque, para a gente que sai lá fora, volta, ainda vai levando. Mas para as pessoas que estão aqui nesse colchão aqui, ó. Não é fácil. Esse colchão esquenta muito. Então, é isso aí, gente. E eu tô aqui nesse hospital em Salvador. Vim revezar com minha irmã, né? Fazer a troca de acompanhante. Minha irmã foi para casa e eu já tô aqui com a cara de cansada, que eu tô aqui a pulso. Desde duas horas da manhã que eu tô aqui, sem dormir. Só tirei um cochilo hoje aqui, ó. Só para vocês. E é aqui que eu vou dobrar meus joelhos para orar. Né? Olha a minha Bíblia aqui onde está. Nessa hora a gente troca a bolsa pela Bíblia. A gente troca a bolsa pela Bíblia. Nessa hora que é onde a gente vai, a gente leva a Bíblia, né? Às vezes a gente vai em todo lugar e não leva a Bíblia. Mas quando chega nessa hora aqui, ó. Aí traz a Bíblia. Eu falo de mim mesma. Porque eu não carrego a Bíblia assim. Só carrego a Bíblia pra igreja. Mas os dias que minha mãe tá no hospital, é onde eu vim pra trazer a Bíblia pra poder falar com o Senhor. Porque a palavra do Senhor é refúgio, né? Ainda que eu não tenha agido como verdadeira adoradora, muitas das vezes. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é misericordioso, né? E eu tô aqui clamando. E eu creio que na resposta do Senhor. E eu creio que a vitória é na vida da minha mãe. É certa. Não vai ser certa. Já é certa. Em nome de Jesus. Beijo, galera.